A arquitetura traz a arte, a releitura da arte em ambientes. E é esse ambiente que a gente traz para você hoje, através do projeto Janelas Casa Cor, com o oferecimento da Cia Luz Iluminato Design. Esse ano foi um ano um tanto diferente, um ano em que vivemos experiências diferentes. E agora você vai ver um ambiente que, de certa forma, traduz tudo isso através do olhar do arquiteto Eduardo Franco Corrêa. Eduardo, esse ambiente realmente traduz, digamos assim, de certa forma, toda essa loucura que a gente viveu e continua vivendo esse ano. Pois é, procurando resumir um pouco o que a gente está vivendo e pensando também no formato da exposição esse ano, que era de um container, eu procurei pensar algo realmente novo, ou seja, algo que tivesse o mínimo de construção possível, o mínimo de revestimentos, o mínimo de materiais, que fosse quase que imaterial. Então, aí veio a ideia da luz. Mas acho que é uma forma ótima de representar o espaço sem uma construção. Então, aí me veio na cabeça essa caixa de alumínio delimitada com as arestas com essa fita de LED, tipo gel, que é uma fita de LED que não mostra os pontinhos de luz, para delimitar essa caixa. E pensando na loucura do ano e das nossas vidas, eu pensei em trazer um pouco a questão da respiração, ou a dificuldade que a gente tem tido com isso em meio à pandemia, com as máscaras e as restrições e tal. E é interessante essa coisa da respiração, desculpa te interromper, mas ela é tão significativa na hora que a gente entra no seu ambiente, porque respirar é algo que não se nota. É, exato. Até o momento que você deixa de respirar. Deixa de respirar ou fica com dificuldades. É tão interessante. E no seu ambiente, quando a gente ouve a respiração, é um impacto imenso, Eduardo. É um impacto, porque você começa a prestar atenção numa coisa que não se presta. Então, realmente, você conseguiu traduzir nesse ambiente a arte de uma forma maravilhosa. Obrigado. Mas a ideia foi simples, foi justamente juntar a iluminação com o som da respiração e com uma experiência também física, presencial, porque a gente está num shopping, as pessoas poderiam apertar um botão e ter essa experiência sendo acionada nesse momento da oscilação da luz, da respiração. E, ao mesmo tempo, quem estivesse visitando isso pela internet, também tivesse a experiência virtual acontecendo através da luz e do som. No espaço, eu procurei trazer um pouco do que a vida se resumiu nesse período. A gente ficou, basicamente, trancados em casa com uma mesa, que a gente come e trabalha, com o estar, com uma poltrona completamente voltada para a arte, esse quadro da Viridiana Leite, que é uma artista plástica de Ribeirão Preto, traz também muito dessa organicidade descomposta, dessa coisa desconstruída, né? Muito legal. Trazendo um pouco do caos que o mundo tem se tornado. E como centro da vida, né? Quer dizer, você não tinha como ficar em casa sem ver filme, sem escutar música, sem ler livros, sem olhar para quadros. Então, a arte como papel fundamental na sobrevivência. Gente, essa cena que você montou é uma cena muito bacana também, né? Dessa poltrona. Sem a arte não se vive, as pessoas recorreram realmente a filmes, a coisas e, ao mesmo tempo, voltado também para o caos do que estava se vivendo. Exato. Que é um quadro maravilhoso, mas essa desconexão toda que ele tem, a gente entende essa coisa desconectada, que eu acho que é como o mundo ficou, né? Um pouco maluco aí. E realmente é um retrato artístico aí de tudo isso. Essa mesa com aquele computador, por quanta gente foi e está em home office, mas o home office não é aquele escritório bacana, lindo, dedicado. Não, o home office... Nem sempre. Nem sempre. O home office é a mesa que você come, que você almoça, que você janta. Que você recebe uma ou outra pessoa, eventualmente, nesse momento, né? E ali um bar também para representar o prazer, né? Afinal de contas... Não tem jeito. Não dá, né? Então, a bebida ou, de certa forma, traduz um pouco a questão do relaxar, né? E fora isso, eu quis também trazer essa questão das folhas para trazer esse caráter inexorável, né? Assim, não tem como você pensar uma arquitetura perfeita com uma cidade tão maltratada, né? Então, as coisas não se resumem à arquitetura, né? Arquitetura é fundamental, é minha profissão, é importante, mas eu queria um pouco chamar a atenção para a cidade, né? Qual é a relação que a gente tem com o entorno? E aí também estendendo um pouco qual a relação que a gente tem com o meio ambiente. É isso. Afinal de contas, a pandemia não veio do nada, né? Então, por isso, essa ideia de colocar as folhas passando por dentro para trazer essa quase que ilustração da junção das coisas, né? Não há como se separar tanto da realidade. Existe... a vida é um conjunto de coisas. Exato, exato. É por isso que eu comecei a matéria dizendo que você iria conferir aí a tradução de um momento através da arte que veio aí numa leitura da arquitetura, do nosso arquiteto. Você está de parabéns. Obrigado. Porque aqui é um conjunto de coisas. Não existe vida que se separe as coisas, as coisas estão conectas. Nem construções. Nem construções e nem ambientes lindos. Não, não. O arquiteto tem essa coisa de trazer a construção com beleza. Com beleza, funcionalidade. Exatamente. Mas acho que era importante a gente aproveitar o momento para refletir, né? Não é um momento agradável, não é um momento bonito. É um momento que traz uma série de coisas muito tristes e eu acho que refletir um pouquinho faria bem. Faria não. Está fazendo muito bem. Você está de parabéns. Obrigado. E a gente chama atenção aqui para a luz de uma maneira diferente. Você veja que nós estamos num espaço que realmente tem os móveis, os objetos de arte que representam cada um aí um momento e uma intenção. E do restante nós temos aí uma estrutura com luz. Simples. Quer dizer, a luz ela tem um poder gigante? A luz é a arquitetura, né? Os recortes que você faz numa construção, o pensamento da luz natural até a luz artificial, ele desenha a arquitetura. Você aumenta o foco em um ponto, diminui no outro, você potencializa o que você quer mostrar e principalmente traz a sensação, a sensação de estar. Qual é a sensação que você quer ter naquele ambiente da construção? É de atenção? É de concentração? É de relaxamento? É de beleza apenas? A luz é muito importante na arquitetura. Na hora que você tira todas essas cenas, esses focos de luz, apaga tudo e coloca uma lâmpadazinha, luz branca. Brasulada. Azul, branca. Acabou. É, acabou. É engraçado isso. Muita gente, eu no nosso decor aqui, com contato com muitos profissionais, e a gente tem um contato grande, aí eu vou aprendendo, ouvindo, ouvindo. E você que nos acompanha também, mas gente, a luz, a gente poderia dizer que é ela que cria aí as cenas dos lugares? Eu acho que ela explica um pouco como você disse, sem ela, todo esforço se acaba. Você pode ter a melhor arquitetura, mas se você tiver uma iluminação errada, nem as pessoas vão ter um comportamento que você esperava ali naquele, você controla o comportamento também. Ah, é? Com certeza. Porque que a luz de metrô é uma, porque que a luz da cozinha é outra e porque que a luz de uma boate ou de um show, a luz induz a sua atitude no espaço, né? Que legal, gente. Você jura? Sim, juro. Gente, eu não paro de aprender nesse decore. Juro, vem comigo, vem comigo, gente. Isso vem do teatro, né? A luz no teatro é fundamental, ela constrói a cena, a gente consegue construir realmente o espaço. Esse espaço foi construído com luz, porque o tubo é preto, ele só representa o tamanho que eu deveria delimitar o meu espaço, o resto é a iluminação. A gente provocar essa experiência apertando ali e ouvindo o som e a luz oscilar. É isso aí. Vamos mostrar essa experiência? Vamos lá. Agora vamos mostrar essa experiência da luz, da respiração, essa vivência maravilhosa. Eduardo, parabéns pelo seu trabalho. Um trabalho maravilhoso. E fica aí os nossos agradecimentos à Cia Luz Iluminato Design, que nos traz até esse ambiente, mais um ambiente da Janelas Casa Cor. Agora apertar o botão? É isso.